O tema da lição de hoje fala que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Isso é curioso, não é? Muitas pessoas têm vergonha de serem chamadas de cristãos, de crentes, reconhecidas como seguidores de Jesus. Me lembro que ainda quando jovenzinho eu tinha vergonha de ir para a igreja carregando bíblia e que meus amigos que não eram da igreja me vissem. Quando nós vamos para Mateus, no entanto, olha só o que nós lemos. Capítulo 10, no versículo 32, Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Verso 33, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai que está nos céus. Jesus não tem vergonha de se identificar conosco. Se a Sirius disse que o Filho de Deus se tornou homem, para que os homens se tornassem filhos de Deus. E aí quando nós vamos para o texto de Hebreus, capítulo 2, no verso 11, que é o tema da lição de hoje, de segunda-feira, nós encontramos a seguinte citação. Por isso é que ele, Jesus, não se envergonha de lhe chamar de irmãos, dizendo, a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. Jesus, assim como Moisés, não se envergonhou de participar do sofrimento do povo hebreu. Moisés, que vivia nas tendas, nas casas de faraó, não se envergonhou de ser escravo com os hebreus, chamado escravo com os hebreus, abriu mão de ser chamado filho da filha de faraó. Jesus abriu mão das honrarias do céu para se identificar com a natureza humana, com a humanidade. nasceu da Virgem Maria, nasceu de uma virgem, e Jesus não fingiu ser humano, ele se tornou humano. Agora note, Mateus diz que ele era Emmanuel, um conosco. Vamos estudar mais ao longo da semana, mas preste atenção numa coisa hoje, Jesus é Emmanuel, um conosco. Ao se tornar homem, ele não era um de nós, mas um conosco, porque ele não teve participação na natureza pecaminosa humana. Você tem três formas de vir ao mundo. Você pode vir a este mundo por criação, e só dois seres humanos vieram por criação, Adão e Eva. Você pode vir ao mundo por concepção ou geração, e todos nós somos concebidos, gerados. E aí você tem uma terceira forma de vir ao mundo, que é por encarnação, e só Jesus veio desta forma. Ele é um conosco, mas não um de nós, participante dos nossos pecados da natureza humana. Mas ele não se envergonha, mesmo que perfeito, de chamar você de irmão e de amigo. Que Deus abençoe você hoje.